Bem, vamos à nossa conversa de hoje com o Renê Souza Júnior, ele é o secretário de Estado da Fazenda, o titular da CEFA, quem faz a gerência dos recursos financeiros no Estado do Pará. Secretário, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Sei da agenda concorrida, mas é importante nesse momento, principalmente no momento de festa, em que pela primeira vez o Pará passa de 2 bilhões de reais de arrecadação própria. Parabéns. Muito obrigado, Mauro. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder falar da situação financeira do Estado. A CEFA é responsável por arrecadar e por administrar os recursos do Estado. São duas grandes áreas, uma ela arrecada através da tributação e outra área ela administra o tesouro e a contabilidade geral do Estado. Então essa que é a nossa função de administrar os recursos do Estado. Secretário, nós aqui do lado de fora a gente ouve falar que situação está difícil, saímos de um período pandêmico, tudo muito devagar na economia. Aí de repente o Pará dá um pulo justamente em janeiro de 2024. O senhor atribui isso a uma consciência do contribuinte em pagar o imposto devido? O senhor atribui isso a uma eficiência da máquina funcional da CEFA? O que é que levou a uma arrecadação como essa nesse momento? Mauro, olha, eu assumi a secretaria em janeiro de 2019, convido o governador, eu sou mineiro, ele me buscou lá em Minas Gerais. Dá para se notar pelo sotaque. Eu trabalhei a minha vida toda na Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, trabalhei 32 anos lá e também trabalhei no Ministério da Fazenda. Então aí quando nós chegamos no mês de janeiro de 2019, a receita de ICMS ultrapassou a primeira vez um bilhão. E hoje, agora em janeiro... É a principal receita do Estado? É a principal. O ICMS é o carro-chefe. Nós temos arrecadações importantes do IPVA, do ITCD, do doações, mas o carro-chefe é o ICMS. Ele responde sozinho por 40, 45% da receita total do Estado. E muita gente imagina que são repasses federais a maior receita. Não, não. O Estado não depende do governo federal. Hoje, no balanço, as receitas próprias chegam a 65% e os repasses federais obrigatórios, 35%. O principal repasse federal, a gente chama de fundo de participação dos Estados, que é composto por 20% do IPI e 20% do imposto de renda, que é distribuído aos Estados por um índice que é calculado... Quer dizer que o Pará anda com pernas próprias. Ah, anda. É muito importante o governo, né? O governador já disse isso, de que a gente não depende do governo federal. Essas receitas obrigatórias são muito importantes, né? Elas contribuem muito para a receita direta e dessas receitas a gente tem que usar 25% da educação, 12% da saúde, 20% vai para outros poderes. A legislação já estipulou todos os percentuais. Sim, já estão, esses já estão estipulados pela Constituição. O percentual que a gente tem que repassar para outros poderes, dá em torno de 20%, mas a educação 25% e a saúde 12%. E o Estado, assim, ainda assim, tem pago pessoal dessa principal despesa, despesas com pessoal, despesas próprias do Estado. Mas ainda assim, o Estado tem um dado, assim, muito importante, que é o seguinte. Nós conseguimos, temos conseguido investir com recurso próprio. O ano passado, investiu mais de 5 bilhões de reais, deu 15% do orçamento de recursos próprios. Isso é tão importante, o governo federal consegue investir cerca de 3% do orçamento federal. vai chegar a 15%, somos recordistas nisso. Secretário, o senhor estava falando quando atingiu 1 bilhão. Sim. E o importante é a gente saber se o senhor une a consciência do contribuinte com a força funcional da Cefa, ou se o senhor atribui mais um peso a um lado ou a outro? Olha, é um conjunto de fatores, tá? É um conjunto. Nós tivemos, passamos pela pandemia, nós tomamos medidas para aquecer a economia, porque o principal componente da nossa receita é o do comércio, tá? É o combustível, que é o comércio direto lá, combustíveis, energia elétrica, consumo direto e o comércio, atacadista e varejista. Esses três itens, o comércio, varejista e atacadista, energia elétrica e mais combustíveis, e está dando em torno de quase, mais de 50% da receita do ICMS. Então, era importante que se mantivesse a economia aquecida, pois criamos diversos programas, vão lembrar, com dinheiro do tesouro para manter. Veio o auxílio federal, aquele auxílio emergencial, que dava 600 reais, que foi muito importante para, aqui isso vai para o consumo. Naquele momento lá, sim. Muito, muito importante. Mas o Estado, além disso, veja bem, as escolas foram fechadas e as pessoas, os alunos, muito vão na escola para se alimentar. O que nós fizemos? Criou-se um cartão alimentação, que dava 80 reais por aluno, 500 mil alunos, 500 mil alunos, dava de 45 milhões por mês. Nós fizemos 11 cargas disso aí. E esse recurso todo era alimentação e é para o supermercado, que acaba voltando em receita. Então, manter a economia aquecida, manter a economia, que é isso que o governador fez, criamos o Fundo Esperança para financiar microempresa, com financiamentos muito baratos. Então, esse conjunto permitiu que nós passássemos a pandemia. Teve também uma ajuda do governo federal, foi 1 bilhão e 4 centos, muito bem-vindo. Mas a receita do ICMS nosso no Pará não caiu. Teve estados que tiveram queda pavorosa na época da pandemia, cito o nosso vizinho em Ceará, caiu 40%, a receita do ICMS não caiu. Então, com isso, por quê? Porque conseguiu-se manter a economia funcionando, o governador tinha isso muito na cabeça dele e as exportações também continuaram crescendo, embora não haja imposto na exportação, mas movimenta a economia. Então, isso foi muito importante. Então, assim, a economia nacional está um pouco patinando, mas a economia do Pará está crescendo, com o nível de desemprego diminuindo. Então, assim, todo esse consumo das famílias que vão para o comércio retorna uma parte em receita. Então, isso é um conjunto, tá? O outro conjunto é o seguinte, nós encontramos essa cadeia da Fadeira muito desestruturada, tá? Muito. Então, assim, nós reestruturamos a fazenda, a maneira de trabalhar e a maneira de cobrar imposto. Então, hoje, por exemplo, nós implantamos um sistema que chama autorregularização. Ao invés de eu detectar a falha, eu vou lá e multo e faço a autuação fiscal, que vai, às vezes, demorar muito para se julgar. Não, nós criamos um domicílio eletrônico de contribuinte, DEC, detectado o indício, a gente manda um aviso para ele, dá para ele 15 dias de prazo para ele se autorregularizar e aí a gente parcela o débito e fica muito mais barato e com isso começa a mudar o comportamento dos contribuintes. A sua negação é muito alta também, tá? Mas, mesmo assim, o que eu disse o seguinte, o maior volume do Tesouro é sustentado pelos contribuintes, pela grande quantidade, que são bons os contribuintes. E, secretário, toda essa operação hoje é digital, não tem mais aquela figura do auditor fiscal que vai visitar a empresa e assim por diante? Isso tem, a gente não tem como, tem alguns casos que tem que visitar, tem que visitar para ver se tem estoque de mercadorias, está lá, ainda tem essa fiscalização que vai lá ver o tamanho da empresa, mas a maior parte hoje, ela é toda com dados que a gente tem no computador. Nós criamos uma diretoria, chama de ambiente analítico, só para análise, chama de big data, que é só para análise. Nós temos uma quantidade enorme de informações. Recebemos todas as notas fiscais eletrônicas emitidas para o Pará e do Pará nós recebemos online. Cada vez que você vai no supermercado, lá no Lidl ou lá no Formosa e emite um cupom fiscal, imediatamente aquilo já cai no computador da Secretaria da Fazenda, aquele automático. Então, a gente tem um volume de dados enorme. Então, nós trabalhamos, por exemplo, o Círculo Nacional, a gente cruza o que ele recebeu de nota com o que ele declarou. O senhor falou ainda há pouco em combustível, que se torna muito importante. Quase ninguém pega o cupom fiscal quando coloca a gasolina no carro. Como é que chega na CEF? É porque nós recolhemos na refinaria, o sistema de substituição tributária, a gente calculava o valor do combustível, faz uma pesquisa na bomba e já recolhia o imposto quando sai da refinaria ou da distribuidora. Já para o destino Belém, por exemplo. Já para Belém, já é isso mesmo. Tem um sistema nacional que faz isso da refinaria da Petrobras, sabe o que é para cá, nos repassa isso, sabe? Que é chamado por substituição tributária. Ele recolhe antecipadamente esse imposto do combustível. Além disso, a gente tem operações aí em pós-gasolina, porque às vezes entra álcool, anílio, pode ser um ou outro escape, faz para demonstrar, mas no geral é isso, o combustível ele vem direto da refinaria. Os postos de fiscalização nas estradas estão todos online? Quase todos. E nos rios? Nós estamos criando, aqui não existia fiscalização fluvial, nós estamos criando no país, que o país, quem no país que tem vias fluviais pode dizer, nossos rios são nossas ruas, se não o Pará, né? Porque mesmo o Amazonas, mas o Amazonas é uma população muito concentrada em Manaus, já não é o caso do Pará. Então, assim, nós temos diversos postos fiscais, quase 30, que nós criamos uma central aqui na sede da Cefa, aqui na Doca, onde tem um painel, onde você tem televisão ligada por câmara nesses postos fiscais todos. Alguns até a gente vai, talvez nem funcione, que são câmaras OCR, que vai chegar no requisito de pegar a placa do caminhão, saber se tem uma nota fiscal emitida para aquilo ali, ele vai criar canal verde, canal vermelho, alguns já mandam parar, alguns não, sabe? Assim, está quase tudo implantado, hoje já tem uma grande fiscalização nos postos, que já se sabe com antecedência, olha, na hora que emitir um conhecimento de transporte no Rio Grande do Sul, para o Pará, nós já sabemos. Hoje nós já temos condições de acompanhar esse caminhão por diversas câmaras do DENIT, a gente sabe direitinho onde que está e onde que foi esse caminhão. Então, assim, é muito monitorado. Isso também faz com que as pessoas tenham consciência de que, de uma sensação de risco, que se for pego em situação irregular, as multas são muito altas, e você vai criando a conscientização disso. Como é que funciona a cobrança em restaurante, secretário? Que também ninguém pede em recibo. E restaurante, quase todos os restaurantes estão no símbolo nacional, sabe? E o símbolo nacional paga pelo faturamento desse simplificado, sabe? Ele não está dispensado de nota fiscal, não. Tem que emitir cupom fiscal, sim. Podem pedir que ele é obrigado a emitir. Mas ele, na verdade, ele, pelo valor da entrada, tem um valor aproximado, a gente sabe, e ele recolhe pelo valor faturado, afinal do momento, um valor simplificado. Que numa guia só, recolhe para o CMS, recolhe para o ISS, para o Governo Federal, que é o símbolo nacional. O senhor deu exemplo agora dos supermercados. A gente vê lá 50 check-outs. Estão todos interligados à CEFA? Todos interligados. Todos interligados. Todos. Que antigamente diziam, não, é só uma amostra, são só dois, e é justamente aqueles que não estão funcionando. Hoje, todos, hoje, todos os chamados de emissões de cupom fiscal estão interligados, e aquela autorização, que é igual a nota fiscal eletrônica, ela é autorizada no momento que é emitido, ela é autorizada, e já vai para o repositório, que é uma parte da Receita Federal, uma parte do Rio Grande do Sul, por aquilo que parece, e aquilo imediatamente vem para o nosso sistema. Então, foi a digitalização que permitiu essa eficiência na arrecadação. Ah, um dos fatores foi esse, com certeza. A economia, a modelização da ação fiscal. Existe um temor no Brasil com referência à Receita Federal. Ninguém brinca com o leão, não é verdade? E isso se atribui à capacidade tecnológica da Receita Federal cada vez maior. Com certeza. Isso pode ser reproduzido. O Pará está neste caminho. Sim, os estados em geral, não é só Pará, não. Os estados em geral adotaram esse caminho, porque não tem mais cabimento. Eu fui auditor fiscal há muitos anos, você chega lá, pedir contabilidade, me traga lá caixas e caixas de documento de livro. Não, isso não existe mais. Hoje, esses contribuintes são obrigados a fazer uma declaração mensal. Ele mesmo apura o imposto e declara para nós. E tem uma escrituração fiscal digital. Nós já criamos no Pará um sistema de que ele mande para nós essa escrituração que é obrigatório e retira os dados dessa escrituração fiscal dele. Implantamos isso no final do ano passado. Estamos avançando, inclusive, recorde no dia 10. De um mês, recorde no dia 10, mês seguinte. Nós passamos para o dia 15. Para aquele que aderir a isso, ele não vai ter uma declaração mensal. Os contadores sempre pediram, vão eliminar um documento. Ele manda a escrituração fiscal digital, o EFD. A gente retira os dados e informa para ele que a sua aparação é tanta, você tem que pagar tanto. Com isso, eliminamos uma declaração mensal. E com isso, ele ganhou cinco dias de prazo. Esse é o caminho, sabe? Eu tinha oportunidade, ano atrasado, de ir com a Receita Federal e visitar a Coreia do Sul, que é considerada a receita mais digitalizada do mundo. Tinha oportunidade de ir pelo Estado com o secretário e ver como é que fazem tudo no celular. É o nosso caminho. O nosso caminho é essas pessoas fazerem tudo no celular, IPVA daqui a uns dias, vão estar liberando para pagar para o Pix, sabe? Que ainda não estamos, estamos acertando como vamos parar, que é o Banco do Estado. Mas já pode pagar o IPVA digitalmente, né? Sim, você vai lá e paga. Só que daqui a um tempo, nós vamos mandar um lembrete para o contribuinte e ele vai recebendo lá com QR Code. Com uma multa também, pode ser paga imediatamente. Paga também. Pelo Pix, com desconto naturalmente. É, tem ação de pagar imediato, geralmente tem um desconto para quem paga a vista. Com o IPVA também, no IPVA, para quem tem dois anos sem multa, ele tem um desconto de 15%. Para quem nos dois últimos anos não teve multa. Isso é muito interessante, é um desconto muito interessante. Então, esse aqui é o futuro, sabe? A gente não tem mais, é cada vez menos papel, cada vez mais documentos eletrônicos e cada vez mais pessoas capacitadas para pegar essa mostroca de dados e trabalhar em cima e tirar... Que bom, secretário. A gente tinha uma imagem não tão grande do movimento econômico do Pará, do movimento do comércio, do varejo, do atacado. Imaginava-se que só o extrativismo mineral ou vegetal fossem representativos. Mas o extrativismo mineral, a exportação de minério, é isenta de tributos. Sim, completamente isenta. Então, toda essa operação, por exemplo, da Vale, de exportar ferro para o mundo todo, não paga imposto. E como é que, de vez em quando, a gente ouve falar que a Vale está devendo A, B, C, D, está pagando com obra aqui e ali e acolá. Se ela não paga imposto, o que ela está devendo? Veja bem, aí tem a exportação de minério, como a exportação de todos os minérios, não só minério de ferro, da bauxita, do manganês, a exportação pela Constituição Federal, ela é isenta de imposto. Tá? Isenta de imposto. Agora, tem outras coisas, a Vale é uma grande compradora de equipamentos... O Estado recebe uma compensação por isso. Recebe, é uma compensação financeira por recursos minerais, chama-se Cefem, que a empresa recorre para o governo federal, e repassa-se de 65% para o município e 15% para o Estado. Mas é muito aquém do que se fosse tributado. Ah, muito. Isso é 4% do valor da exportação, é muito pequeno. Isso em Mestre é 19%. Quando isentou a exportação, que foi a Lei Candina, em 96, que isentou a exportação, minério de ferro pagava 6%. Então, assim, aí foi o que acabou. Na época, a receita de minério do Estado representava 13% da receita do Estado. A gente, assim, na economia liberal, não se tributa na exportação. Eu, particularmente, e o governador também concorda, as empresas são tão lucrativas, a atividade mineral é tão lucrativa, que tributar um pouco na exportação não afetaria a competitividade dessas empresas. Mas, enfim, o constituinte entendeu assim. Aí nós estamos tentando ver se, pelo menos, se a contribuição do minério, que está em torno de 4%, quer se igualar ao do petróleo, que é 11%. Nós viramos grandes exportadores de petróleo, isso dá 11% da exportação de petróleo. Quem sabe, secretário, que a margem equatorial venha resolver esse problema do Estado. Quem sabe, não é não? Mas o senhor estava falando da Vale. Então, o minério é isento. É isento. A exportação de minério é isento. Olha, o que ela vende para outros estados, não. Já começa a sair minério de ferro para outros estados. Ah, quer dizer que no mercado interno ela vai pagar imposto. Normalmente, normalmente. Ela tem pago. Tem pago, normalmente. E quando importa equipamento, porque o equipamento da Vale é todo importado. É, quando importa equipamento, ela paga. Quando ela compra equipamento, vende fora do Estado, ou material também de uso e consumo, que nós não temos, ela que vende lá de 27%, paga uma diferença de alíquota. Então, assim, como a Vale é a nossa maior empresa, é uma parte relevante no PIB do Estado, tudo é muito grande, é uma empresa muito importante, ela ainda é uma boa recolhedora de impostos, sim. Fora, o que ela atrai de fornecedores, de peças ou peças... Esses pagam o imposto. Que não são exportadores, são fornecedores da Vale. Isso, esses pagam o tributo. E como ela só trabalha com terceirizado, em toda a operação acaba pagando imposto. É isso. Ou se for só serviço, paga para o município. Se envolver mercadoria, paga ICMS para o Estado. Então, assim, o que eu digo também é assim, olha, o minério é muito importante, o minério de baixo da terra não vale nada, não é não? Quer dizer, precisa-se explorar com responsabilidade, com sustentabilidade, mas é uma riqueza que a gente precisa ter ganhos, não estar com essas riquezas, não é não? Que vem retornar ganhos para o Estado. Até porque não é sustentável, ele vai acabar um dia, tem que deixar algum legado, alguma compensação. Nós tentamos muito a reforma tributária, inclusive foi uma emenda até do nosso, hoje, ministro do Turismo, Celso Sabino, que é um auditor de carreira, para tributar na exportação, para tributar a exportação de produtos não renováveis, que era o caso de minério, sabe? Mas, infelizmente, nós não obtivemos sucesso. O deputado Celso Sabino... Imagina o lobby da mineradora reunidos. Nós não conseguimos. Mas, secretário, me diga uma coisa. Sim, eu quero chegar ao seguinte detalhe. Eu ouço falar que a Vale paga a dívida construindo o Parque da Cidade, paga a dívida construindo o Parque Porto Futuro, paga a dívida construindo as usinas da Paz. Que dívida é essa? Não, não é a IB, não é dívida, tá? Ela não é dívida, não é. Em princípio, a Vale nos doou seis usinas da Paz, foram doadas, tá? Ela e a Hidro doaram quatro, e as nove doaram, doaram seis, cinco, a Vale doaram, os equipamentos doados, tá? E agora nós fizemos um programa, sim. A Vale paga, eu chamo de taxa mineral, taxa de fiscalização, exploração mineral, que o Estado instituiu. As empresas, a Federação Nacional... Ainda está meio subjúte, né? Ela recorreu, já houve decisão final. Já houve decisão final do Supremo, diz que o Estado é devido a taxa ao Estado, tá? E aí o valor, chegamos no valor, e o valor se dá uns 200 milhões de reais por mês, é muito dinheiro, sabe? Muito grande. Aí o que nós combinamos com a Vale, e também está a acabar com o litígio, criamos um programa que se chama Estrutura Pará, onde, até que começou no ano passado, onde a lei permitiu que ela suspende o pagamento da metade, suspende, não é dívida. Agora, no mês de janeiro, ela vai recorrer um valor lá, que é relativo a dezembro, ela vai recorrer a metade, e outra metade vai ficar reservada lá, tá? E com essa metade, ela vai fazendo obras que está fazendo o Parque da Cidade, está fazendo diversas usinas da paz, aí quando ela entregar essas obras, que tem um comitê, que é presidido pela vice-governadora Hanna, que aprova essa obra, e depois aprova o valor da obra, que é pela CEOP, que aprova o valor, fiscaliza a obra e fala, essa obra custou X. Aí eu pego esse valor e abato no valor da dívida, da dívida, nem chamo dívida, no valor que ela não pagou. Então o imposto fica físico. aprovado lá. Porque quando pensa dívida, fala, ah, o acordo é passado que ela não paga. Deixou de pagar. Não, não é não. É um consenso com o Estado, é um programa muito interessante, onde ela suspende o pagamento e nos entrega em obras. E aí a gente ganha a celeridade da obra, essas obras são mais rápidas, e assim nós fazemos administrar. É muito mais fácil da contratação dela, sai de licitação e tudo mais. Ela vai fazer um aído também, vai fazer um auxílio da PAS também, usando o mesmo sistema, o programa chama Estrutura Pará, que é ter o conselho... Secretário, CEFA e COP30, nós sabemos que o governo federal vai repassar uma verba a fundo perdido de um bilhão de reais. Quem vai gerir este valor? Ou quem já está gerindo, porque já tem obra por aí? Fora isso, me parece que o Estado fez um empréstimo. Quanto vai custar para o Pará a COP30? Olha, nós temos diversas ações. O governador criou um comitê presidido pela vice-governadora Hanna, que é a encarregada, a executiva em chefe da obra, da COP. Então assim, aí o governador conversando, hoje inclusive está em Brasília também, tem uma conversa sobre esse assunto lá na Casa Civil, aí o governo federal vai doar um bilhão de reais. Como é que é feito isso? Nós fazemos projetos, vão se apresentar os projetos e ela vai financiar esse projeto. Na hora que chega o dinheiro, o dinheiro vai para a fazenda, a fazenda fica, é que administra o recurso. Só faz a distribuição. Só faz a distribuição e administra, porque depois a fazenda que vai contabilizar e prestar contas disso. E aí a obra, a obra, por exemplo, vai ser um, vamos supor, uma obra que vai ser um canal de salinhamento que nós vamos fazer. Então aí apresentou o projeto, vai apresentar com o orçamento, tudo com a concorrência, ela manda o dinheiro e aí nós pagamos a obra. O outro, em torno de 3 bilhões de reais, 6 de 3 bilhões de reais, é financiamento pelo BNDES. É uma linha que lhe colocou a disposição para que nós possamos fazer a obra. Também funciona desse modo. Você faz o projeto, apresenta o BNDES, ele gera a prova, o projeto, e libera o dinheiro com o financiamento, vem para o Tesouro, o Tesouro passa, repassa para a Catarina para pagar a obra, à medida que for sendo feita. Então, teoricamente, a COP vai custar para o Pará 4 bilhões de reais. Mais um pouco, porque tem diversas obras que estão sendo feitas com recursos do Estado, sabe, com recursos próprios do Estado. O Estado é um grande investidor. O Estado do Pará, como dizem, no ano passado, ele investiu mais de 5 bilhões de reais, mais do que vamos emprestar. mas são obras de todo o Pará, de obra de infraestrutura, de estrada, mas algumas obras em Belém que estão sendo feitas, canal de Tucunduba, obra de saneamento que vai mostrar a cidade e são feitas com recursos do Estado ou com outras operações de crédito que o Estado vai fazer. Então, vamos fazer a vida de liberdade, vai ser com recursos que o Estado tomou emprestado em bancos particulares, porque o Estado tem uma saúde financeira muito boa, o Estado tem uma dívida muito pequena, sabe, o Estado... Tem capacidade de endividamento tranquila. Tranquila. Você tem uma ideia. Acabou, publicamos ontem, anteontem, os relatórios finais de 2023 e mostra assim, a dívida do Estado, a dívida consolidada do Estado é 7 bilhões, a dívida toda do Estado, 7 bilhões que nós devemos. E a gente tem, a receita corrente líquida do Estado fechou em 34 bilhões de reais, 36 bilhões de reais. o Senado autoriza, que é o Senado Federal que controla isso, que nós poderíamos nos endividar até 200% da receita corrente líquida. Poderíamos ter 72 bilhões de receitas, temos 7%, que dá em total 19% do que poderíamos. Então, o Estado, assim, e você pega os estados, eu posso citar, porque são dados públicos, Minas Gerais, está quase 200%, São Paulo, quase 200%, Rio Grande do Sul, mais 200%, Rio de Janeiro, mais 200%, não tem como se endividar mais, não. Mas o Estado tem. Então, se o Estado tem capacidade de endividar, chegamos esse ano com 19% da receita corrente líquida, no final do ano que vem devemos chegar com 30%, 30%, quer dizer, deve chegar em torno de uns 10 bilhões de reais, então, assim, o endividamento é muito pequeno. E, vez por outra, quando a gente vai pedir licença à Assembleia, todo o empréstimo tem que pedir, né, uma lei na Assembleia. O deputado fala, me pergunta, vocês não estão comprometendo as gerações futuras e eu falei, não, de forma nenhuma, a gente está antecipando o futuro. Então, secretário, a COP em Belém, por questões financeiras, é tudo tranquilo, sem problema nenhum, ela está paga. A gente está lutando contra o tempo, contra o tempo. aí o nosso único problema. Isso, mas assim, não, os projetos estão muito bons, a vice-governadora Hannah é uma grande administradora, uma técnica, foi secretária de planejamento, então, você tem ótimas mãos com esse governador empreendedor que nós temos, um governador que é um exemplo de energia, de trabalho, que se entrega. Um dínamo, que a gente fala que o tempo todo está dando trabalho para todo mundo e é isso mesmo, não é isso mesmo, não tem nada de errado nisso, mas assim, então, ela é gerente excelente, a vice-governadora Hannah, então, tem uma equipe muito boa, ela levou, trabalhou com ela, que foi secretária de planejamento em Valdo, tem a Brenda, que foi secretária de junta de orçamento, mais a Cláudia, que foi secretária de junta de recursos especiais, então, está com uma equipe de primeiríssima, contratar duas consultorias, a Centro e a FGV, então, está o Estado, com certeza, se armou de capacidade de executar a COP, e nós faremos uma COP, e o mais importante da COP é que legado é que ficará para a cidade, sabe, que é isso que é o mais importante, a gente poder receber mais 100 chefes de Estado. Maravilhosamente, ganhar uma boa imagem, mas ficar com algo palpável. Ficar permanente, que vai ser melhoria de vias urbanas, saneamento de alguns corpos, alguns equipamentos, muitos equipamentos, como o Parque da Cidade, onde vai ser feita a COP, e mais o Parque do Futuro 2, que é aqueles galpões ali da CPD, ali da CDP, então, é um legado que vai ficar muito bom para a cidade. Secretário, sua opinião sobre a reforma tributária e tramitação no Congresso, o que é que o senhor pode me falar sobre o fundo garantidor, o senhor foi a única voz que levantou contra este fundo, eu queria que o senhor expusesse a sua opinião, nós vamos a um breve intervalo e no segundo bloco vamos começar com isso, ok? Perfeitamente. Eu volto já. atirar. Tchau. Tchau. Obrigado.